O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve em Florianópolis, onde promoveu uma palestra para lideranças políticas, empresariais, desembregadores e juízes dentro do movimento Momento Brasil. O evento é promovido pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE. Por mais de uma hora, o público ouviu um panorama dos grandes temas da área da Justiça, Cidadania e Segurança. O ministro destacou apreensões recordes de drogas, além de uma maior integração das forças policiais. Sérgio Moro afirmou que a meta do governo é diminuir homicídios e feminicídios no país e traçou um paralelo da situação da segurança com a inflação. Isso pode ser ilustrado aí pelo recorde negativo de assassinatos que tivemos em 2016, no Brasil, mais de 60 mil assassinatos, números dignos de uma guerra civil. Eu lembro um pouco, gosto de fazer um paralelo, com aquele período que vivenciamos na década de 80 e começo da década de 90 com o descontrole da hiperinflação. A hiperinflação chegou a um ponto, pela sua duração e pelos percentuais de descontrole dos preços privados e públicos, que os brasileiros começaram a aceitar aquilo como se fosse algo normal. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rodrigo Colasso, ressaltou a importância da Operação Lava Jato para o Brasil. Foi a partir da Operação Lava Jato e a partir do trabalho do ministro Moro que nós conseguimos visualizar talvez a grande anomalia da formação da sociedade brasileira, que se deu especialmente por uma relação promíscua entre capital e Estado e que levou a um quadro quase generalizado de corrupção. Se nós olharmos para trás, apesar de tropeços aqui e ali, eu tenho certeza que todos nós achamos que o Brasil hoje é melhor. O projeto Momento Brasil tem o objetivo de trazer ao Estado de Santa Catarina personalidades de destaque nacional para debater temas importantes para o país. Durante o seu discurso, o presidente da CAERTE, Marcelo Corrêa Petrelli, destacou os conceitos de ética e cidadania como dois valores que pautam a atuação da mídia regional diariamente. O significado de ética e cidadania gira em torno do agir bem enquanto cidadão, enquanto pessoa. Esses são conceitos que devem estar na base de qualquer sociedade. A mídia regional, e aqui falo da imprensa profissional com endereço, com nome, com compromisso com a sociedade, sempre foi um catalisador desses valores. Quando falo em mídia regional, estou falando de rádio, televisão, jornais, plataformas digitais, redes sociais, de todos esses veículos por toda a Santa Catarina. Obrigado.